Fala galeria, beleza, aqui fala com o seu Júlio, entendeu? Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal para o PS4, galera, beleza, bora a gente jogar com os betas, galera. PS4. Galera, bora, disputamos aí com o Caieiras, Pabllo e o Janzinho e o Siridrax, meu parceiro, cara, bora jogar aí e vamos ganhar a partida aí, tamo junto. Não é Siridrax, é Siridrax. Siridrax, mano, respeita aí. Siridrax. Só vamos, galera, jogar uma partidinha aqui tranquila, né? É Siridrax. Ô, qual que vai ser? Só vai. Ah não. Ah não. Na verdade eu vou fazer o seguinte, que galerinha? Vou jogar com a minha tritinha. Ah, mas é isso? Queria ouvir nós falar. Oi, galera. Mais dois, velho, mais dois. Não, aqui mais dois. Ah, mais dois, fica na mão. E aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para as notificações do YouTube, galera. Para vocês ficarem ligados a todos os vídeos aí, tamo junto. E aí, você fala que a voz dele é zoada aí? E aí, eu acho que a voz dele é zoada aí? Vamos encontrar a bomba na bomba. Mas galera, não ganhou. Olha que eu tô com blitz, hein? Eu te dou de só um na cara. E aí, mano, vamos ver quem é a mão. Ô, galera, na cara, galera, na cara, ó. Não, não. Senão a gente vai perder esse aí, que eu morro. É, eu acho bom, né? Ah, é, Caio, você vai ser prevenido. Prevenido. Ah, é, você vai ser prevenido, então. Você é traído, então. É, se quiser falar, cara. Ô, bagunça aí, Caíra. Ó, tem mute. Não, 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 não? Não. Acho que ela não tem dinheiro, hein? Vamos então, Caio, vamos. Cara, eu acho que eu sei o que é, Caíra. Vamos, Caio. Achei, achei. Ela não tem dinheiro, ela não tem dinheiro. Não tem mute, cara. Não, não tem mute. É, meu ovo, Caio. Vamos, Caio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Abaixa, abaixa assim, abaixa assim, abaixa assim, ó. Vamos ver se é potente o... O brindão. Calma aí, calma aí, cara, é sério. O blundão. O blundão. Fica assim, fica assim. O blundão não, não. O Caio é um viadão. Caralho, seu arroba, você me deixa cego. Tá em cima? Não, é? É, seria. Ah? É, sim. É, porra. Tipo, alguém tem carga demolição aí, ou era? Eu vou descer a porrada. Pô, já mete um tiro aqui, velho. Ali vem. Ah, eu adoro esse personagem, cara. É, coloca ali, Caio. Eu adoro esse personagem, cara. Eu amo esse personagem, olha isso. Opa. Opa. Olha, pra vocês... Não dá pra... Não dá pra... Tipo, Caio é meu parceiro, amigão aí. Tamo junto, galera. Toda aí. Tô mesmo, tô mesmo. Tô mesmo, tô mesmo. Aí, sim. Salve, galera. Aí, a Caio. Bem, galera, se inscreva no canal do Caio aí, galera. E do Pabllo, galera. É Betas Game BR aí, o canal do Caio aí, amigão, parceiro aí. Tamo junto aí, galera. E também se inscreva no canal do... Do Pabllo, galera. Tem, filho? Quantos galera aí que tá falando? Os caras são parceiro, amigão, meu, aqui. Se inscreva aí, tamo junto. É isso aí, filho. Ó, bagunça aí, Pablito. Aprenda, ó, aprenda, ó. Me tira isso, ó. Opa, peguei. Vou querer ir com o Blitz só pra me imitar. O Blitz... Conhecido como Blindão. Não, só o Blitz. Blindão. Tá, viado. Valeu, Caio. Tá. Tá, me salvo. Boa, time. Dispositivo a posto. Preparar dispositivo a posto. Fuso. Não, aguenta, aguenta aí, aguenta aí, Pabllo, não vem, não. Tô caído aqui. Ah, cê tá na outra, cê tá no... Ah, não. Não, aguenta aí. Agora, agora eu tô aqui, todo... Meu Deus. Ah, cê tá no outro. Ai, meu Deus, eu vou embora. Ó, sapão aqui em cima, aqui, doutor, sapão aqui, ó. oi 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 foi mal que era um tipo tinha tipo agora que eu fui puro cheio tipo a falar para se você falasse é que ele tinha entrado talvez eu tenho algo de boa aconteceu foi mal e eu falo se falasse eu já puxava aqui que eu pensei que ele tava lá fora e depois que eu fui ver que ele tava ali dentro ai cacete ó cara tá aqui que eu tô aqui o ativador tá aqui o ativador é comigo que cai o uu 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 uuu uu e vai reciclando a pessoa que tá aqui no devador comigo cara é bota não tá e aí e como que eu fui na câmera para mim aqui no objetivo Se os caras entrarem eu me aviso Eles quebraram Não, daí me ferrou Não, não, não quebraram Olha, jogou o carrinho Jogou o carrinho Jogou o carrinho Fica na sua câmera Fica na sua câmera B beleza Já eu gosto de novo aqui Ele vai ruxar em mim Ele tá aqui do meu lado O carrinho dele tá aqui na boa daí. Eu ouvi. Ó, tá aqui na boa aí, tá aqui. Pulou, pulou, pulou. Tô marcando aí, ó. Boa. Ai, 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 ai. Boa, porra. Caraca, velho. Não consegui matar esse filho da mãe. Caraca, a gente tirou violenta. Eu errei bastante tiro nesse maluco aí, mas foi mal. Tamo junto, galera. Aí. Caíra, mata aí. Pra cima aí, galera. Ô, time. Pra cima aí, galera. Se conta aí, eu ia pro Rubão aí. Tamo junto. Faideira. Tempetas. Será que eu... Ah, vamos ver com a Twitch mesmo. Hummm... Granala. E a gente tem isso em vídeo. E eu vou precisar pra vocês. É, galera. Passa aí. Compartilha com teus amigos aí. Tem um minuto, galera. Caíra é amigão. É parcial. É parcial. É isso aí. Parcial. 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 Compris. Caralhão. E cai. Tô aqui dada volta aqui. Que dada volta aqui. Pra cima aí, Caieran. Para smoothening, a informação da bomba e desativa, ativinha, ativa. O meu cabelo aqui vai arrastar. eu vou fazer o seguinte eu vou destruir lá subir lá destruir o negócio só vem e tem um cara aqui galera você é um cara aqui galera a caveira aqui ó eu vou te ouvir o time para cima dele é isso aí galera é galera compartilha aí tamo junto valeu a todos aí E aí E aí